Esses eventos, as motossiatas, podem ser consideradas uma propaganda eleitoral ou não? Bom, daí a gente tem que levar em conta, e eu sou um crítico dessa legislação eleitoral, o que é propaganda ou não. A jurisprudência do TSE, por incrível que pareça, ela fala que para ser propaganda antecipada o sujeito tem que pedir votem em mim, meu número é tal, em outubro, lembrem de mim, então o pedido explícito de voto. Daí ele fazia uma motossiata, que no caso de São Paulo custou um milhão de reais aos copos públicos, porque existe todo um deslocamento, o presidente da República não anda por aí na rua sem todo um aparato de segurança, sem todo um aparato, ainda mais, o presidente que já foi vítima de um atentado, todo mundo se lembra da facada. Então é claro que uma situação como essa tem o único propósito eleitoral, ela não traz uma política pública, não está anunciando uma política pública, se fosse uma inauguração de alguma coisa, pelo menos também não é disso que se trata, é simplesmente um passeio que o presidente da República faz, chamando pessoas que lhe são próximas ou seus apoiadores, atrapalhando o trânsito, no último caso em São Paulo foi numa rodovia, e vem a ser a rodovia uma das mais movimentadas do Brasil, que liga o interior de São Paulo praticamente de norte a sul, então não faz nenhum sentido esse tipo de passeio aos cofres públicos, com custo aos cofres públicos. Então esse que é o grande problema. Do ponto de vista jurídico, ainda que a gente considere, não é propaganda eleitoral antecipada pela jurisprudência do TSE, qualquer pessoa da rua sabe que isso é uma propaganda antecipada, que tem um propósito eleitoral, inclusive quem fazia esse tipo de motocicleta era no passado o Mussolini, quem começou com esse tipo de prática foi o Mussolini lá na Itália, lá atrás. Então, o que é isso?